Eu tô com a impressão de que eu comecei a fazer vídeo nessa mesinha que o assunto começou a ficar mais sério aqui no canal, não sei se é impressão minha ou o que. Café gelado! Agora eu tô ligadão. Bom, hoje eu separei várias perguntas relacionadas à popularização do Linux e o que falta para o Linux ser popular, coisas do tipo. Na verdade, eu peguei a partir de um comentário que foi feito naquele vídeo que eu falei a respeito do crescimento, o último de o Linux Responde. Não, não foi o último, foi um dos últimos de o Linux Responde que foram publicados aí, onde eu falei sobre o crescimento do Linux e a reação da comunidade. Teve até uma quantidade boa de acessos, o debate foi muito legal nos comentários e um dos comentários que me chamou atenção, teve vários likes e tal, foi do Nel ou do Nil. Eu não sei como é que pronuncia aí o seu nome. E também eu posso usar vários outros tweets que foram mandados, né, obviamente pelo Twitter lá, a respeito desse assunto. Então eu vou mostrar todos e depois eu vou procurar responder toda essa galera. Quem sabe essa dúvida você também tenha e é um debate interessante para a gente ter. Então, primeiro de tudo, o comentário aqui do Nil, tem 23 likes nesse comentário aqui. Para o Linux crescer mais e dar certo, o LibreOffice teria que ser melhor que o Office ou o Office ser portado. O Wine teria que ter suporte total ao DirectX 11. O BricsCard teria que se tornar padrão no mercado ou o AutoCard ser portado para Linux. Um novo desktop para usuários leigos de Windows. Novos jogos AAA ser nativo para Linux. Vários outros softwares de peso como Sony Vegas, na verdade agora é só Vegas, né, Photoshop e a Switch Adobe ser portado para Linux. Quando o nível é mais profissional, Gimp e Audacity não é opção. Poucos profissionais conhecem Blender, então não é uma alternativa tão relevante comparada com o Autodesk Maya. Se não me engano o Maya tem para Linux até. O Vulkan teria de ser melhor alternativa que o DirectX 12 e tornar o Linux muito mais fácil e prático para desenvolvedores de jogos. Ou seja, está bem longe disso acontecer. Apesar de ser fã do Linux, eu acho que o novo sistema que o Google está criando para integrar tudo vai dominar o mercado antes que o Linux consiga tudo que eu citei. Beleza, é um comentário com vários pontos para serem debatidos aí. Mas eu vou ler as outras perguntas e questionamentos que o pessoal fez para complementar. Teve um tweet do iHatePaulo aí também, ele já tinha participado de um outro episódio. O que você acha que falta no Linux atualmente e como ele pode se encaixar melhor no mercado? Também, né, complementa essa questão. E aqui o Lucas Ozônio. Em sua opinião, que pontos podem, quem sabe, tornar o Linux um sistema superior ao Mac e ao Windows? E parabéns pelo 100k rumo aos 500k. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pelos comentários do Neo lá, inclusive. Por mais que eu discorde de algumas coisas, eu acho extremamente saudável esse debate. Eu acho muito legal abrir esse espaço para vocês e responder os comentários assim em vídeo. Eu até tinha respondido para ele lá no comentário que eu ia fazer um vídeo a respeito do comentário dele, na verdade, né? Que, porque eu estava, enfim, pensando muitas coisas e acabar dar aqueles textões gigantes lá e tal, que às vezes não fica claro. E, de repente, com o vídeo eu consigo explicar um pouco melhor. Eu vou voltar a dizer uma coisa aqui que eu já disse em alguns outros vídeos, algumas outras vezes também. Linux, a gente tem que parar de enxergar Linux como um concorrente no mercado, como um sistema operacional completo. Como se fosse um concorrente da Microsoft e do Windows. Ele se torna concorrente da Microsoft, do Windows, do Mac ou qualquer outro sistema, quando existe uma empresa ou comunidade que desenvolve um sistema operacional usando o kernel, certo? O Linux é um kernel, é um programa. Não tem como um programa do tipo kernel ser concorrente de um produto, entendeu? Linux, até eu vi alguém comentou isso aí, Linux não é vendido na feira. Realmente, Linux não é uma coisa para você vender. Linux é uma ferramenta de trabalho. Então, ele não pode ser comparado exatamente dessa forma. O problema é que, às vezes, talvez até eu comece a me corrigir. Mas a gente fala Linux como se fosse uma forma de generalizar as distribuições de desktop. Quando, na verdade, Linux vai muito além disso. E como, que nem o Gabriel está fazendo a série lá no Toca do Tucus, vai muito além do GNU também. Porque Linux não precisa ser usado necessariamente com ferramentas GNU, por mais que, normalmente, ele seja nas distribuições de desktop, servidor e coisas assim. O Android está aí provando isso. É um Linux que não é um Linux convencional de desktop. Linux que roda na sua TV, que roda na sua tocadeira, sei lá onde ele está rodando. Então, Linux é uma tecnologia que qualquer pessoa ou empresa pode se utilizar para desenvolver um produto. E esse produto, serviço ou sistema operacional é que vai concorrer com sistemas da Microsoft ou qualquer coisa assim. Acho que é importante que você entenda isso para parar, de repente, de fazer essas comparações que não tem muito a ver. Para o Linux crescer no mercado, o que ele precisa? Eu não acho que ele precisa de tudo isso aí que você falou, Niu. Até porque nem todo mundo precisa de todas essas ferramentas aí. O macOS não tem todas essas ferramentas assim, mas tem muitas dessas e mesmo assim ele só representa lá 20% dos computadores vendidos nos Estados Unidos. Eu não sei qual a estatística mundial da Apple, mas eu sei essa dos Estados Unidos. E lá que eles são fortes, é uma empresa norte-americana e os norte-americanos gostam de, enfim, comprar coisas que é da terra deles e tal. Eles têm esse patriotismo tecnológico, mesmo assim a Apple não consegue dominar. E por que isso acontece? Porque para um sistema se popularizar não basta ter os softwares. O que um sistema operacional precisa para se popularizar é chegar facilmente na mão do consumidor e de preferência por um preço acessível. E nesse aspecto de preço, pelo menos por enquanto, não tem como bater o Linux e as suas distribuições. Os seus argumentos de colocar que programas como o Photoshop são melhores que o GIMP, o LibreOffice é pior do que o Microsoft Office e coisas assim, eles não são válidos porque basta uma pessoa ou algumas pessoas preferirem utilizar um ao outro, sendo que elas têm as duas opções, para que a gente entenda que não existe esse negócio de melhor e pior. Existe programa que atende a determinada função, existe programa que atende as necessidades do cliente que está utilizando. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo que iriam discordar vários órgãos governamentais, inclusive, que iriam discordar de você no quesito LibreOffice e Microsoft Office. As pessoas, sei lá, os governos, por exemplo, elas não trocam simplesmente LibreOffice, ou melhor, Microsoft Office por LibreOffice, simplesmente pelo preço. Preço é só uma bonificação, é um motivo importante, sem dúvida, mas é uma bonificação, porque se o programa não fizesse exatamente o que eles precisam que ele faça, eles iriam gastar dinheiro para usar uma solução completa. Não concorda? Existem várias pessoas que utilizam o GIMP de forma profissional, você vai querer dizer para o Elias, por exemplo, Elias de Carvalho, que já apareceu no Geocast, que faz várias capas de revista, que trabalhou já algumas vezes para a revista Mundo Estranho, por exemplo, ganhou premiações a respeito das artes que ele faz, um desenhista, cartunista, profissional. Veja lá o nosso Geocast com o pessoal lá, ele estava desenhando o Mestre Oda no GIMP, inclusive, ao vivo, lá junto com a gente. Pergunta para ele se ele sente falta do Photoshop. Basta ouvir alguém profissional que utilize a ferramenta para conseguir colocar por água abaixo esse seu argumento. Eu não estou dizendo que o Photoshop seja ruim, muito pelo contrário, ele é excelente, mas ele é padrão no mercado, não é porque ele é a melhor opção de todas para todo mundo, porque existem pessoas e pessoas, níveis e níveis. O Photoshop, por exemplo, é um programa extremamente completo, que eu chutaria que aí 80% de quem usa Photoshop não usa 100% dos recursos que ele tem. E capaz de ninguém utilizar 100% dos recursos. Se o cara, sei lá, trabalha com marketing digital, ele vai usar o Photoshop de um jeito. Se o cara trabalha com desenvolvimento web, ele vai usar de outro. Se o cara trabalha para fazer desenho artístico, ele vai trabalhar de outra forma. Enfim, ninguém utiliza essas ferramentas de forma completa. Então existe sim a possibilidade de outras ferramentas substituírem o Photoshop, de fato existem. Por exemplo, para desenho digital, o Krita está cada vez mais popular. O Wine, por enquanto, ele é um paliativo, né? A respeito do Wine ali, eu concordo com você que quanto mais suporte o Wine tiver, melhor. Mas o Wine, eu já falei, na verdade fiz alguns vídeos a respeito dele, fiz um especificamente a respeito do Wine. Ele é um paliativo. O que isso significa? Significa que caso você não tenha outra alternativa, você vai tentar rodar pelo Wine. Mas sempre, obviamente, na ativa é melhor. Ter suporte ao DirectX 11, melhor também se ele tiver. Mas isso não é um ponto determinante para o Linux fazer sucesso. Porque seria necessário construir uma interface. O Play 1 Linux já faz isso, de certa forma, mas um pouco mais fácil, talvez, até. Se fosse para qualquer pessoa utilizar. Para ele se tornar um recurso que fizesse as pessoas migrarem de Windows para Linux. Mas a maior parte das pessoas que migra de um sistema para o outro, ela não está necessariamente preocupada com a existência ou não do aplicativo ali na outra plataforma. Ela já deu uma olhada e viu que as necessidades delas são atendidas ali no sistema. Ter mais jogos... Então eu concordo que se o Wine tivesse maior compatibilidade, ajudaria, sem sombra de dúvida. Ter mais jogos do AAA também, é uma coisa, um fator que atrairia mais pessoas. Mas até isso depende muito do jogo que você joga. Tem pessoas... Nem todo gamer é igual. Tem gamer que gosta de jogar todos os lançamentos. Tem gamer que é só de console. Tem gamer que é de PC. Tem gente que joga mais no console e um pouco no PC. Tipo eu, por exemplo, jogo muito mais hoje em dia no Xbox do que no PC. Estou nessa fase aí. Para falar a verdade, eu estou jogando mais no celular do que em qualquer outro lugar. Concordo. Se tivesse mais games, seria muito mais fácil também. Uma plataforma com jogos atrai pessoas que gostam de jogar. Simplesmente assim. Então nessa parte eu até concordo com você. Agora, programas como Vegas, por exemplo. Audacity, você falou. Depende, cara. O que você chama de profissional? Por exemplo, eu sou um canal profissional do YouTube. E eu utilizo o Audacity para isso. Agora, que tipo de profissional você fala? Se é aquele pessoal de estúdio, de gravação, por exemplo. Pode ser que as soluções que eles prefiram utilizar ainda não rodem no Linux. Mas quantas pessoas tem um estúdio de gravação ou trabalham com isso? A respeito de produção de áudio, tem um grupo no Telegram que eu vou colocar aqui na descrição. Que é o pessoal que trabalha simplesmente profissionalmente com áudio utilizando software livre. Na última Latinaware que eu pude participar, eu pude trocar uma ideia com o Tião. Se eu não me engano, era o nome dele. Eu não vou me lembrar sobrenome e tal, mais informações. Mas eu sei que ele é um dos moderadores desse grupo aí. Que está aqui na descrição para você acessar. E ele já fez consertos utilizando software livre. Então, que tipo de profissional você está falando? A respeito de CAD, o AutoCAD da Autodesk, ele está realmente sedimentado nessa indústria. Ele é meio que o software padrão. Assim como o Solidworks, por exemplo. E o Tecla Extrutorias. Que são programas praticamente insubstituíveis nesse setor de mercado. Porém, o BricsCAD pode realmente fazer o que o AutoCAD faz também. Até porque eu conheço profissionais aqui. Tem uma pessoa que trabalha comigo em uma empresa de treinamentos aqui da cidade. Que ele é certificado da Autodesk e tudo mais. E usa também o Brics. Mas a questão ali é mais o costume do mercado. E como é que você faz para o mercado mudar o costume? É você, quando for abrir uma empresa, passar a utilizar um software diferente para atender a demanda. Essa é a única forma disso acontecer. A parte que você comentou aí do Vulcã, eu concordo com você. Seria uma coisa que traria mais pessoas para o Linux. Mas uma coisa que você tem que entender a respeito do crescimento de alguma distribuição Linux. É que a gente precisa de alguns fatores que não envolvam necessariamente a parte técnica. Eu diria que o maior problema das distribuições... Não podemos falar do Linux, afinal ele é só um kernel. Vou tentar me corrigir porque eu já vi que eu falei algumas vezes Linux aqui no meio. Sem querer dizer o kernel. Linux é o kernel. Linux é o kernel. Estamos entendidos agora. Bom, eu acho que existem dois fatores relacionados ao crescimento de alguma distribuição Linux no mercado. Na verdade até três, eu acho. Três fatores. Que não estão necessariamente relacionados à produção de software, aos recursos, aos programas que ele tem. Porque esse tipo de coisa vem de acordo com a quantidade de usuários que o sistema tem. E esse é o primeiro ponto. Aumentar o número de usuários do sistema. Como você faz para aumentar o número de usuários de qualquer coisa? Como você faz para que você que vende pastel, as pessoas comprem mais do seu pastel? Você faz marketing? E isso está diretamente relacionado a investir capital nesse tipo de coisa. A maior parte das distribuições Linux, elas são feitas por comunidades. Comunidades de usuários que tem o único intuito de gerar um sistema para a própria comunidade. E quem sabe, atrair pessoas novas para que se agreguem a essa comunidade. É aquele modo de desenvolvimento várzea. Mas não no sentido de ser amador. Muito longe disso. Projetos como o KDEG, Nome, falam por si só. Mas é aquele projeto que não é feito para conquistar mercado. E sim para atender uma demanda que já existe e que cresce devagarinho. O software desenvolvido de maneira empresarial, pela Red Hat, pela Canonical, pela Suzy, por exemplo. Ele tem um foco diferente. A intenção deles é conquistar clientes. Ainda que a única empresa que tem uma versão desktop um pouco mais amigável seja a Canonical com o Ubuntu e as suas variações. A grande questão é que empresas desse tipo têm dinheiro para investir em marketing. Já viu os comerciais da Suzy? Que bacana que eles são. Aquelas paródias que eles fazem. Esse tipo de coisa chama a atenção. Só que eles fazem marketing para o produto deles, que é os servidores. O Suzy Enterprise Linux. Do mesmo jeito que a Red Hat faz marketing para esse tipo de coisa. Você já deve ter visto algum banner na internet da Red Hat. Certificação Red Hat. Servidores Red Hat. Cloud Computing da Red Hat. Do mesmo jeito que você vê da Canonical. Onde eles vão em eventos e tal. Mas o que eu vejo mais da Canonical é que a tecnologia onde eles estão ganhando terreno é a internet das coisas. É a parte de robótica. Servidores também. OpenStack. Cloud. E coisas desse tipo. E o desktop está nem ali no meio do caminho. Eles estão fazendo tentativa com os smartphones também. Que até agora né. Mas que está ali em crescimento. Essas empresas elas podem investir em marketing. Que é uma das chaves. Com o marketing você consegue atrair mais pessoas para a plataforma. Com mais pessoas você atrai desenvolvedores que querem atender essa demanda aí. Eu acho que existem alguns fatores que fariam alguma distribuição Linux crescer. Que não estão relacionados a parte técnica. E sim eu digo alguma distribuição Linux crescer. Porque o mercado precisa de padrões. Por mais que você tenha distribuições populares. Goste você ou não o Ubuntu é o padrão do mercado. Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, St.O.S. Enfim essa família aí sim. E o Suzy. Por que? Se você for em qualquer site de download. Em qualquer empresa que fornece algum produto. Que não sejam desenvolvedores. Que não seja lá no GitHub. Normalmente você vai ter pacotes para essas distribuições. E suporte oficial para essas distribuições. A maior parte das distribuições. Ela pode simplesmente estimar o número de downloads que ela teve. Mas você baixar um sistema não significa que você usa. Eu baixo algumas dezenas de ISOs de sistemas de todos os tipos. Toda semana para fazer testes. Para ver como é que eles estão. E isso não quer dizer que eu seja usuário de todos eles. Pelo menos teoricamente. Fui o usuário de repente por umas 3 horas. 1 hora, meia hora. Sei lá. Dependendo do sistema. Outra coisa que faria uma distribuição Linux se popularizar no mercado. É ela vir embarcada com computadores e notebooks já de fábrica. Do mesmo jeito que o Windows vem. Se o computador viesse sem sistema operacional desde sempre. E a pessoa fosse lá e optasse por um sistema. Eu tenho certeza que o Windows não seria tão popular quanto é hoje. Talvez continuasse sendo mais popular. Mas não seria tanto. Porque as pessoas iam ver que ia ter que pagar. Ou ia procurar alguma alternativa. Enfim, não sei. Mas eu tenho essa sensação de que se desde sempre os computadores viessem sem sistema. Aconteceria esse fenômeno aí. E mais uma vez, precisa-se de empresas para criar parceria comercial com outras companhias fabricantes. Uma Lenovo da vida não vai querer fazer parceria com uma comunidade de usuários. Onde eles não dão garantias sobre o software. Onde eles não prestam suporte oficial. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, por mais que você que não goste muito do Ubuntu e tal pense. Ele e algumas outras distribuições. Talvez o Mint, o Deeping e o Elementor e o OS. Eles são a esperança de popularizar a plataforma aí. Com eles populares. Provavelmente os outros softwares vão ser por tabela compatíveis com as outras distribuições também. Você falou aí a respeito do sistema da Google que está desenvolvendo. Que vai integrar as coisas. E eu realmente não duvido de você aí. Não sei se ele vai ser baseado no Linux ou não. Talvez não. Até a Google queria criar algo próprio. Alguma coisa assim. Não tenho certeza. O Chrome OS é baseado no Linux também. Na verdade, uma variação do Gentoo. Eles criaram lá uma compilação própria. O Android também é baseado em Linux. Enfim. Eu não sei o que eles vão fazer exatamente. Mas a Google tem poderio. Tem potência assim. Para conseguir abarcar esse mercado aí. Realmente. E talvez antes mesmo do que uma empresa que use o kernel Linux como base do seu sistema consiga. Nisso eu te dou razão. Enfim. Não tem nada de errado com isso aí. Coisas da vida. Coisas do mercado. Bom para Google. E a respeito do Blender. Eu estava relendo aqui a pergunta. Que são muitos tópicos. Mais uma vez. É o mesmo exemplo de Gimp. E de qualquer outro. Basta você achar alguém que utilizou ele de forma profissional. Para que esse argumento vá por terra. Porque ele não existe. Tipo. Tem que ser feito com aquilo. Assim. Ele é mais feito com aquilo. Então todo mundo vai ter que usar aquilo. E tal. Eu diria que o pessoal que fez o filme do Hobbit. Lá. E as animações com o Blender. Discordaria de você. Que tem que ser com o Maya. Afinal eles fizeram com o Blender. Usando alguma distribuição Linux. Lá acredito. Não sei. Com KDE. Pelo que eu tinha visto. Bom. Esse vídeo vai chegando ao final. Espero que eu tenha conseguido responder as suas dúvidas. Se você tiver algum outro argumento para colocar aí nos comentários. Sinta-se livre para isso. O debate aqui é livre. Eu gosto de ouvir opiniões contrárias. E a gente debater sobre os assuntos. Como eu tinha falado para você lá no comentário. Nil. Eu concordo com algumas coisas que você falou. Com outras. Nem tanto. Como eu expliquei aqui. Já deu um vídeo grande. Porque enfim. O conteúdo é um pouco denso. Mas de qualquer forma. Eu agradeço a participação. Para os demais que tinham mandado perguntas. Eu acho que eu acabei respondendo elas. Durante aqui. O próprio vídeo. Respondendo as perguntas do Nil. Elas tinham uma certa relação. A respeito desse assunto. Se faltou alguma coisa. Também coloque aí nos comentários. Que eu faço de repente um próximo vídeo. Tocando exatamente nesse assunto. Eu realmente acho que. A presença ou não. De determinados programas. Não é o fator determinante. A popularidade do Linux. Ou a impopularidade. Das distribuições Linux. Ela está diretamente relacionada. Com o marketing da coisa. E é isso que eu tento fazer um pouco aqui no canal. Mostrar para as pessoas. Realmente como os sistemas são. E como eles podem ser úteis. Para o dia a dia. Para algumas pessoas vai servir. Para outras não. Mas é assim que o mundo gira. Então até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou.